Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de administração de recursos materiais. Nessa aula nós vamos falar sobre as funções administrativas da administração. Na verdade, isso não serve somente para administração de recursos materiais, somente para esse tipo de gestão, mas qualquer outra gestão vai precisar dessas funções administrativas que eu vou trabalhar com você nessa aula, tudo bem? Bom, nós temos quatro funções básicas, funções que nós podemos chamar de funções do processo organizacional ou funções do processo administrativo, justamente as funções administrativas. Aquelas mesmas funções administrativas, claro, agora repaginadas, vamos dizer assim, que foram conceituadas por Henry Fayol, lá por volta de 1914, faz bastante tempo, né? Mas, na verdade, que são atuais nos nossos dias de hoje. É claro que tem uma diferença, né? Entre as funções administrativas de Fayol de 1914 para o presente momento. Porém, essa diferença, você vai se preocupar lá na matéria de administração geral, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar com as funções administrativas atuais. As principais, que são planejamento, organização, direção e controle. Então é isso que nós vamos ver aqui, dessas funções chamadas do processo administrativo. Só lembrando que, né, aqui na nossa matéria, processo administrativo não tem nada a ver com aquele processo administrativo do direito, que é o processo administrativo das funções, tá bom? Da organização voltadas a planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui a primeira, né? A primeira é a função de planejamento. E planejar significa você programar, estabelecer, definir e escolher, na verdade, os objetivos, as metas e as estratégias. E como qualquer outra área da empresa, a área de administração de materiais, precisa realmente, né, fazer isso, né? Se programar da melhor maneira possível para que as coisas dê certo. Bom, no caso aqui, o objetivo, a gente vai pensar assim, de forma, tanto objetivo como meta, né? Que o objetivo é aquilo que se pretende, na verdade, alcançar, aquilo que se deseja, na verdade, atingir, tudo bem? E para isso, você vai precisar do quê? Você vai precisar de estratégias. Deixa eu só anotar aqui para você, para você, opa, para você aqui acompanhar comigo, tá? Então, nós temos a ideia do objetivo. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar. E a meta também, a diferença é que o objetivo é mais amplo. E a meta, ela é mais detalhada, ela é mais minuciosa. Ou seja, ela é quantificada. Então, imagina, por exemplo, uma organização que queira aumentar a sua linha de produção, de produtividade. E para que ela possa aumentar a sua linha de produtividade, ela precisa fazer o quê? Ela precisa estipular objetivos e metas. Qual vai ser o nosso objetivo? Quanto vai ser a nossa meta? Tudo bem? E quais são os caminhos para que alcance isso, aquilo que se deseja. Isso acontece no planejamento. O planejamento, ele serve para reduzir as incertezas. Ó, eu quero que você anote as coisas que eu estou falando, tá bom? Se for possível, baixe esse material, imprima esse material e anote as coisas que eu estou falando para você, tá bom? Para você guardar, beleza? Então, a gente vai ter isso, na verdade, né? Essa ideia de você reduzir incertezas, tá bom? O planejamento, ele é para o futuro. Então, o futuro, logo, ele é incerto. E por ser incerto, o futuro, há uma necessidade de você colher dados. Tudo bem? Então, aqui, a organização, ela vai colher informações. Informações, né? E aí, a partir dessas informações, que são os dados que ela vai colher, e ela vai ter uma ideia de probabilidades, estatísticas, tendências. Por exemplo, aqui no decorrer da aula, a gente vai ver que a administração de recursos materiais trabalha com formas de previsão de estoque. Por exemplo, projeção, que é trabalhar com uma tendência, ou seja, vem se aumentando o consumo, consequentemente, qual vai ser a previsão para o próximo período? Essa previsão para o próximo período vai ser de acordo com esse aumento aí, com essa tendência que poderá ocorrer. Então, nada mais é projeção, nada mais é do que trabalhar com planejamento, tá bom? Bom, certeza, 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 não terá totalmente, exatamente. Mas você tem uma boa previsão quando você passa a ter dados suficientes para isso. O que nós fazemos, na verdade, nós criamos cenários, nós criamos imagens, entendeu? E aí, a partir desses cenários, a partir dessas imagens, você pode ter uma noção melhor do como que vai ser esse futuro e, consequentemente, trabalhar em prol disso. Na verdade, tomar decisões a partir disso. Então, é por isso que a matéria aí de funções de planejamento, organização, direção e controle, eu tenho que comentar aqui, porque ela se faz importante para nós. Mesmo que é uma matéria mais, né, obviamente, isso aqui você vai ver também em administração geral, tá certo? Até, inclusive, na matéria de administração geral, essas informações serão muito mais trabalhadas, ok? Mais minuciosas. Aqui é para você ter uma noção básica a respeito disso, tá bom? Então, dando continuidade, nós temos também a função de organização. Organizar, executar, implementar, implantar, tá certo? Ou seja, nós podemos pensar que organização é você colocar em prática aquilo que você planejou. Então, um planejamento é você colocar no papel. Ó, eu vou fazer isso, isso e isso, os seus planos, né, as previsões. E a organização é a prática do negócio. Por exemplo, no caso da administração de recursos materiais, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos alocar recursos, distribuir os recursos nos mais variados lugares, né? Então, tem que distribuir, tem que alocar esses recursos. Aquele método, porque o planejamento vai trabalhar com método, tá? Com meios para alcançá-los. Então, o método para alcançar, que é dentro do planejamento, ele vai ser agora alocado. Ele vai ser agora distribuído. Ou seja, ele vai ser agora executado na organização. Podemos dizer que a organização é o ponto crítico na instituição, porque é a hora de você colocar em prática. Imagina, por exemplo, não sei onde você está me assistindo, ou eu vou supor que você esteja aí me assistindo na sua sala, e aí você decide que agora aí a sua casa vai virar um local para guardar materiais, um depósito, um armazém, tudo bem? E você vai planejar essa sua sala para que ela receba esses materiais. Então, você vai precisar de móveis, armários, prateleiras, ok? Você, de repente, vai ter que colocar um ar-condicionado para que você possa manter a temperatura em um determinado grau para aquele tipo de material. Você vai precisar de um termômetro até para ficar, né? Apesar que hoje os ar-condicionados é possível tranquilamente você fazer isso, né? Você medir essa temperatura. Você vai precisar de um micrômetro para medir a umidade do local. Então, você planejou, coloca lá, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, assim, assado. Legal. Aí, depois, na hora de você colocar em prática, que é o ponto crítico, começam a aparecer, muitas vezes, problemas, né? Por exemplo, você descobre que uma parede, ela não pode, ela não suporta ali muito peso porque ela tem um problema, tem uma infiltração, alguma coisa assim. Então, a hora de colocar em prática logo passa a ser o quê? O ponto crítico da organização. E temos aqui também, pessoal, a parte da direção. Direção é liderar, é coordenar, tudo bem? Tem a ver com motivação, porque o líder, o gestor, o gerente, ele vai ter que motivar as pessoas, influenciar pessoas, persuadir as pessoas para que elas façam aquilo que foi, na verdade, planejado. Tá certo? Então, isso é uma parte muito importante. Aqui entra treinamento, comunicação, as pessoas precisam ser treinadas, capacitadas. O líder, o gestor, vai precisar se comunicar com seus subordinados para que eles façam exatamente aquilo que foi planejado, como eu falei. Ok? Então, essa é a parte da liderança dentro da direção. E também a coordenação, porque é fazer ajustes, harmonizar. Como assim, professor? Vou te explicar. Lembra que eu falei que você faz um planejamento, que é colocar no papel, depois você coloca aquilo em prática, que é a parte da organização, de alocar recursos. Ali eu dei o exemplo de você transformar a sua sala ou a sua casa num galpão e ali, no caso da sua sala, vai ser um local também para guardar materiais. E aí você fez todo um planejamento para receber materiais ali naquele local e, de repente, você encontrou um problema ali, tipo uma infiltração na parede. Então, muitas vezes, você nem estava contando com aquilo. E por não estar contando com aquilo, aquilo passa a ser o quê? Um obstáculo, uma barreira, um imprevisto. E aí é a hora de fazer ajustes, né? Harmonizar, tudo bem? Fazer ajustes, ou seja, o que foi planejado com o que está sendo executado precisa estar bem harmonizado. Tudo bem? Então, a coordenação vai ficar a cargo disso. Bem tranquilo aí, né? E nós temos aqui também o controle. O controle é cíclico e o controle é definir um padrão de desempenho. Porque para você alcançar o seu objetivo, alcançar metas, como, por exemplo, passar no concurso público, você precisa definir um padrão de desempenho. Qual deve ser o seu desempenho para que você alcance tudo isso que você deseja. Ou seja, o controle vai servir para você definir esse padrão e aí você vai procurar, obviamente, estar dentro do padrão, manter aquilo, tá bom? E fazer mudanças se for necessário também, tá? Então, o controle, na verdade, ele faz você ficar no rumo, tá bom? Nos trilhos. O controle vai ajudar isso. Minha organização, a empresa, qualquer área de administração aí da empresa, vai ficar no rumo. Meu objetivo é esse e meu desempenho tem que ser X, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar dentro desse rumo aí. Como que eu faço isso? Se eu tiver, obviamente, um bom controle. Definir um padrão de desempenho, tá bom? Ele é cíclico, como eu falei, por quê? Porque você vai monitorar tudo que está ocorrendo, avaliar, fazer avaliações, avaliações são comparações, né? Então, você compara o resultado que você obteve com o que você definiu de padrão de desempenho ou de objetivo de desempenho e, se for necessário, você vai fazer o quê? Correções, tá? Vai ter ações corretivas, corrigir. Então, ele é cíclico. Você define o padrão, você monitora, você avalia e você corrige, tá certo? Esse controle, ele pode ser a priori, ou seja, antes mesmo de você colocar em prática. Olha que legal, tá? Você já faz um controle. Por exemplo, eu gravar essa aula aqui para você, eu primeiro verifiquei se estava tudo ok, se estava faltando alguma coisa nos meus slides aqui, para eu trabalhar essa informação com você. Ou seja, eu fiz um controle, tá bom? Antes mesmo da execução. Você também pode ter um controle concomitante. O que é um controle concomitante? Controle concomitante é um controle durante a execução, tá certo? Durante a execução. No momento que você está ali executando algo, você já faz um controle, um monitoramento, uma avaliação e correções necessárias, tá? E também, pode ser um controle a posteriori. O que é um controle a posteriori? É depois da execução. Então, depois dessa execução, eu vou fazer um controle enxergando o quê? Possíveis lacunas, possíveis erros. E aí eu preciso corrigir esses erros, tá certo? Então, você vê a importância aí do controle. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui da minha aula, tá? Eu comecei aqui a gravar. Na hora que eu peguei na caneta para começar a escrever aí, para repassar, escrever as informações que eu falei para você, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, a caneta está falhando, está com um problema. Então, logo na próxima aula, o que eu tenho que fazer? Vou ter que primeiro ajustar isso, né? Ou seja, eu descobri isso durante a execução, tá? Tive um probleminha, mas não consegui consertar no momento. Então, agora na próxima, antes de começar a gravar, no meu controle, a priori, eu já vou checar se a caneta está funcionando, que eu possa usar esse meio aí, essa ferramenta para a gente interagir cada vez mais aqui nas nossas aulas, tá certo? Então, a gente pode ter esses três controles. Podemos ter também controle censitário, que é um controle de você, que uma empresa vai fazer o que? Ela vai contar todos os seus itens. Então, na administração de materiais isso é muito importante, porque imagina, por exemplo, peças e mais peças e você tem que contar aquelas peças. Então, você pode usar o controle censitário. Ou pode usar o controle por amostragem, por amostragem. Um controle por amostragem significa que você vai se utilizar de amostras, né? Ou seja, você vai criar um padrão de amostras e a partir disso você vai ter uma contagem aí, um controle, tá bom? Por amostragem, ok? Então, e o controle ele te dá o quê? Um feedback, um retorno, uma resposta. Isso é muito importante. A partir do controle você tem um feedback. O controle vai precisar do quê? De indicadores de desempenho para medir a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então, é preciso também ter indicadores de desempenho. Que tem a ver com o quê? Com avaliação. A avaliação de desempenho, ok? Então, é importante isso para você guardar. Tá bom? Tem alguns conceitos aqui também, ó. Conceitos de administração, né? Administração é você gerir, você cuidar dos recursos. Também, como exemplos, nós temos recursos financeiros, tecnológicos, humanos. E no nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com recursos materiais. Temos também conceito de objetivo. O objetivo é o que se pretende alcançar. Tudo bem? E temos também conceito aí de metas. Meta é aquilo que se pretende alcançar, mas de forma minuciosa, quantificada, como eu falei para você. E estratégias são os caminhos para se chegar no objetivo. Você vai traçar caminhos. Você vai traçar suas estratégias. Os métodos. Os meios. Lembrando, essas funções administrativas, elas não são separadas. Elas não são isoladas, tá? Elas são integradas. Isso é muito importante para você compreender. Tá bom? Bom, temos outros conceitos aqui, né? Conceito de eficiência. Utilizar o recurso da maneira correta. Eu costumo dizer que é fazer mais com menos, tá? É o método e o modo de fazer a coisa certa. Ok? Temos aqui também conceito de eficácia. Eficácia é você chegar no resultado, tá certo? Em fazer no resultado. E também conceito aí de efetividade. Efetividade são ações que causam impacto, transformam, tá bom? Aquilo que vai te dar o quê? Um nível de satisfação, principalmente voltado ao público. Então, por isso que passa a ser de suma importância aí a efetividade. Essas ações que vão causar impacto, ok? E ter, ó, impactar seu público, né? E temos competitividade, que é a capacidade de sobrevivência no mercado. Então, sobreviver no mercado significa a ideia da competitividade. Bom, e a partir desses conceitos, a administração de recursos materiais, ela organizará os principais procedimentos para isso. Ela vai determinar o que, como, quando, onde, de quem, por qual preço, qual é a quantidade. Então, tudo isso por quê? Porque ela está trabalhando com as funções do processo administrativo. Ok? Então, fica muito mais fácil organizar tudo isso, direcionar tudo isso, tá bom? Então, por isso que, para a administração de recursos materiais, trabalhar com essas funções administrativas, né? Funções do processo administrativo, passa a ser de suma importância. Ok? Bom, galera, agora nós vamos fechar nossa aula aqui com algumas questões, para que você possa visualizar como que isso já caiu em prova. Lembrando, né, que como é a matéria de funções administrativas, administrativas, o bom, e que você também vai ter questões lá na parte de administração, tá? Então, a questão que nós vamos resolver aqui é do ano de 2014, Banca CESP, órgão SUFRAMA, prova bibliotecário. A questão diz assim, planejamento, organização, direção e controle são consideradas funções administrativas. Certo ou errado? É isso aí. Se você respondeu certo, você acertou a questão, ok? É isso mesmo. Planejamento, organização, direção e controle são consideradas funções administrativas, ou funções do processo administrativo, ou funções do processo organizacional. Tudo sinônimo aí para você, tá bom? Dentro dessas funções, nós teremos subfunções, como, por exemplo, planejamento, programar, definir, estabelecer, organização, executar, implantar, implementar, alocar recursos, distribuir recursos, direção, coordenar, liderar, motivar, influenciar, persuadir, comunicar, treinar. Palavra-chave, meu amigo. Escreve aí, não tenha dó não, tá? Escreva isso aí para que você possa realmente guardar essas informações. Quando cair na sua prova, você vai ficar de olho nisso. Você precisa ter o olho de Tandera, tá? Olho de Tandera aí. Enxergar além do alcance. Lembra? Lembra desse desenho aí? Thundercats. Beleza? Bom, vamos caminhar. Questão de 2008. Banca CESP, órgão CERPRO, analista de gestão empresarial. A questão diz assim. No processo de medição de desempenho, considerando as funções administrativas, considerando as funções administrativas, é exclusividade do controle a detecção de desvios entre o realizado e o esperado e a sua correção. Cara, essa questão, ela está errada. E por que essa questão está errada? Porque a palavrinha ali, ó, exclusividade, tá bom? Exclusividade matou a chance da questão estar certa, tá bom? Porque não é só a exclusividade do controle. Lembra? São funções integradas e não necessariamente isso só acontece no controle. Por exemplo, no planejamento é possível também enxergar, detectar desvios. Na própria organização é possível também. Ok? Por isso que a questão está errada. Essa palavra exclusividade detonou a nossa questão, tá bom? Bom, então com essa questão aqui eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido a matéria. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Olá! Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório para a Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, para os cargos Assistente Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar quais são as vantagens do curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, que o recado é importante para você. Então vamos lá, gente. Para você conhecer um pouco mais do nosso curso online preparatório e começar a estudar para valer. Vantagens do curso. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já vai começar a navegar com a gente imediatamente. Lembrando que o acesso é ilimitado, o curso fica válido para você durante um ano. Você pode acessar, assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para disponibilizar e você ter um material complementar. Também estamos formatando como bônus caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. E vale lembrar que são milhares de questões a seu dispor, ok? Separadas por matéria. Você vai baixar o material, fazer o download do material, do caderno de questões e vai começar a resolver essas questões aí para treinar. Bom, valor de lançamento do curso. De R$ 497,00 por apenas R$ 297,00 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65. Olha só, promoção super especial que vai valer muito a pena. Lembrando que o cargo de assistente chega a quase R$ 5.000,00 de salário e o cargo de auxiliar quase R$ 4.000,00 de salário. Quer começar logo a sua preparação? Faz o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, tá bom? Se por acaso tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá a sua dúvida que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Bom, e você também pode entrar em contato pela Central de Atendimento WhatsApp. Tá aí o número 11974656052, ok? Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você inicie a sua preparação o quanto antes. Clica no link aí abaixo e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, grande abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.